Tempo pra poder um pouco te ver Princesa, a belaça da minha poesia Ternura da minha alegria Pros meus sonhos quero te ver Ué galera, ué galera, ué galera O rei apaixonado é um caminhão de pedra lá de arabaço sem freio E aqui eu estou passando na tapiofunga menino Bora, 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 bora Descendo a banguela porque senão o bicho pega E o bicho pegar aí é ruim menino O outro bagaço tá secando Gabriel Eu passeava no meu carro com o meu pé Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Não sabia que era a nossa despedida Ali naquela avenida aconteceu logo depois Um cruzamento tão normal de uma cidade Em alta velocidade alguém fez sobre mim Saí do quarto do lado Mas fiquei desesperado quando vi que era o fim O acidente não de repente Acaba toda a alegria de alguém Que é nesta hora que a gente vem Não vale nada o dinheiro que se tem É, galera, eu vou levando o boi aqui, ó Comprei o boi ali agora, tô levando Pior que o boi mais caro que tem no Brasil, hein, menino Comprei ali agora, vamos cuidar Mas já sabia pela cara das pessoas Que não era nada boa As notícias pra me dar Um cruzamento tão normal de uma É o desta cidade Em alta velocidade A morte vem e a levou Eu fui fugir da minha realidade E essa errada felicidade E o povo se lembrou O acidente não de repente Acaba toda a alegria de alguém Já era nesta hora Pra gente ver Não vale nada o dinheiro que se tem Olha aí a minha roça, olha aí, ó Roça de sonho, gente, tá O acidente acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem O acidente não de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vem O acidente não de repente Bom dia, meu menino! E aí, tá catando um plasquinho aí, tá? É isso aí, dá limpezinha aqui aí! Beleza, pô! Beleza, 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 beleza!